Shalom, pessoal! Nós estamos na Câmara Municipal de São Paulo e vamos acompanhar uma solenidade aos 75 anos do Estado de Israel. E você vai acompanhar o hino de Israel, um pouco da história que conecta o Brasil e Israel. Tem um brasileiro que desenvolveu um papel importante na criação do Estado de Israel e tudo isso você vai acompanhar aqui com a gente. Então fica aí, nós estamos em São Paulo. E a ilustre presença do Jacão. E temos a presença também da mídia, ali da Jovem Pan. Vai ser uma cerimônia muito bonita. Por iniciativa da vereadora Edir Salles e do jornalista Sérgio de Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa e também do Rabino Sani, agradecemos a presença e daremos início à solenidade em comemoração aos 75 anos da independência do Estado de Israel e os 90 anos da Associação Paulista de Imprensa. Salentamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara Auditórios Online em plenário 1º de maio, o Face Oficial da Câmara Municipal de São Paulo e o Clube Oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Acompanhe à mesa as seguintes autoridades e personalidades. Consul-Geral de Israel em São Paulo, Sr. Rafael Eidrich. Convidamos os senhores, Dr. Sérgio de Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa. Convidamos o Rabino Sani, presidente do Instituto Rabi Sani e diretor do Onan Fabi Alina. Contamos com a ilustre presença do professor Dr. Ives Gandra Martins. O amigo Gonçalves, secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Do secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Roberto de Oceana. Agradecemos a presença do Dr. Arthur Dian, delegado-geral de Turícia do Estado de São Paulo. Agradecemos a presença do Sr. Fabrício Pobra, secretário municipal da Casa Civil e do Sr. Milton Alves, secretário adjunto da Casa Civil. Agradecemos também a presença de dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Miguel Marques e Silva e Dr. Sérgio Antônio Rivas. Agradecemos também a presença do Dr. Sérgio Antônio Rivas. Agradecemos também a presença do Dr. Sérgio Antônio Rivas. Agradecemos também a presença do Dr. Sérgio Antônio Rivas. E diga-me de novo dessa plâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, na lua forte, terás com o filho teu a forte a luta. Nem tem que ter-se a da hora própria morte, terra adorada. Em tantas filas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deles e sóbrias mães, sentindo pátria amada, prazer. Nosso cônsul Geraldo Israel, um prazer e uma honra ter o senhor aqui conosco. Apóstolo da nossa igreja, plenitude do crono de Deus, Agendor Burk. Uma honra ter o senhor aqui conosco. E o meu querido amigo, esta liderança em conteste, Rabino Rabissani. Eu quero dizer que sem o senhor, nós não teríamos contado tudo isso. O senhor teve a grandeza, é verdade, sem ele, o nosso Criador. Nós tivemos a oportunidade de juntos construirmos esse momento. Momento importante. Como brasileiro e judeu, eu sinto-me profundamente conectado com a história e a cultura do povo de Israel. Um homem íntegro é correto, com valores também da família. No Velho Testamento, o meu nome em hebraico é Zerik. E sempre se refere-se ao Velho Testamento, o seu nome é associado ao nome do seu pai. Eu sou Zerik, Ben e Miao. Felício, filho de Elcio. Isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Porque ao perder o nome da família, você perde tudo. Na Bíblia não tem CPF, não tem RG, está tudo associado ao seu nome, ao nome da sua família. Quero aproveitar também a oportunidade, em nome do seu Yoshua Strouk, que ali está, sobrevivente. No local sei que tem outros sobreviventes. Está aqui presente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, cada um de vocês, nesse dia histórico. Queria agradecer a presença do nosso vice-governador de São Paulo, que esteve aqui nos homenageando, Felipe Soramonte, meu irmão judeu. Queria agradecer a presença do prefeito Ricardo Lunes, que esteve aqui e recebeu a homenagem, prefeito de São Paulo. Queria agradecer a Confederação Israelita do Brasil, na figura do seu vice-presidente, aqui presente, Daniel Biauski. Queria agradecer o diretor Vitor Nigri, o deputado do Castelo Branco, nosso secretário de Turismo, o Sena, todas as autoridades aqui presentes, senhor do mundo hebraico, o maior ministro judaico do mundo, nosso querido Gabi Milebski. É uma alegria realizarmos este evento aqui nessa casa, que é a maior Câmara Parlamentar da América Latina. E por falarmos em democracia, vereadora, que pelas suas mãos, Edir Sales, nós podemos celebrar os 75 anos de Israel no parlamento, aqui, nessa casa, um dia histórico, para a nossa comunidade judaica. Por falarmos em democracia, celebramos hoje a independência da única democracia do Oriente Médio, o nosso Estado de Israel. E eu queria uma salva de palmas para o nosso cônsul-geral, Rafael Edera, que é o presidente. Eu estou representando o Estado de Israel. Todos os sobreviventes dos holocaustos aqui presentes serão homenageados logo mais também. E toda religião monoteísta vê Israel como um lugar sagrado. Existem igrejas, mesquitas dentro do país. Até mesmo a religião Bahá'í, que é a religião que acredita em todas as fés monoteístas, têm a sua sede em Israel, na cidade de Haifa. Bendito és tu, eterno nosso Deus, que nos fizeste chegar a esse dia histórico. O povo judeu está na terra de Israel há mais de 3.800 anos, tornando-se uma das conexões mais longas entre o povo e sua terra. judeus do mundo inteiro, quando falam em Israel, se emocionam. Uma vez, em uma das minhas viagens, Brasil-Israel, Israel-Brasil, sentou do meu lado um senhor de 68 anos, e quando o avião estava pousando, ele começou a chorar igual uma criança. Não era um judeu religioso, não era um judeu praticante, mas ele chorava, e chorava, e chorava, quando ele via as luzes de Israel se aproximando. E eu percebi que o vínculo do povo judeu com a terra de Israel é um vínculo espiritual. E desde a destruição, desde o nosso exílio, o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, o segundo templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, mas nunca deixou de existir uma presença judaica dentro da terra de Israel. E há 75 anos, vereadora, um milagre aconteceu. Há 75 anos, um sonho antigo ganhou vida, e a esperança do povo de Israel se tornou realidade. No dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel renasceu, erguendo-se das cinzas da história para se tornar uma nação judaica independente e autônoma. Tudo isso foi possível graças a uma votação da ONU, em 29 de novembro de 1947, da partilha da Palestina em dois estados, um judaico e outro árabe, cuja coordenação foi de um dos brasileiros mais ilustres e honrados da nossa história, Oswaldo Aranha, de abençoada memória, o mesmo Oswaldo Aranha que salvou a minha família do holocausto, que enviou os vistos para que os meus avós, bisavós e tios avós pudessem sobreviver os horrores do nazismo. A independência de Israel é muito mais do que uma data no calendário, senhoras e senhores. A independência do Estado de Israel é uma história de coragem, perseverança, determinação. É uma jornada de um povo, do meu povo, ao longo de séculos, que enfrentou desafios inimagináveis. Perseguições implacáveis e o trauma de um exílio prolongado. E após milênios de espera, as lágrimas derramadas pelos filhos e filhas de Israel transformaram-se em sorrisos de alegria e orgulho, ainda mais logo depois do holocausto, que desimou seis milhões de judeus. Israel tem se esforçado para desempenhar a missão do povo judeu, escrita na Torá, há mais de 3.300 anos. O Netatir Leor Lagoim. A missão de Israel é ser uma luz para todas as nações. Hoje, senhoras e senhores, vereadora, hoje, celebramos os 75 anos de independência de Israel, não apenas relembrando o passado, mas também nos inspirando para um brilhante futuro. Israel simboliza a mesma fé, antiga, porém, em uma realidade moderna. que essa bandeira, a bandeira de Israel, continue a tremoar, orgulhosamente, simbolizando a coragem inabalável de um povo que nunca desistiu de seus sonhos. O rei Davi deixou um testamento para o seu filho Salomão. Imaginem, quantas páginas devia ter esse testamento, o chefe de Jacã? Várias páginas, não? Testamento do rei Davi para o seu filho Salomão? Quantas páginas vão ter esse testamento? Três palavras. Três palavras da vida de outros do seu filho Salomão. Vê razaqtá, vê aí talerish. Se fortifique e seja um ish. Ish é da mesma raiz da palavra ishiyut. Personalidade. Para que você tenha sucesso, meu filho, você precisa ter personalidade. você tem que ter um propósito. O seu propósito tem que estar claro. Se o seu propósito estiver claro, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai andar em círculos. Você tem que saber de onde você veio. Aonde você está. O que a sua vida representa e qual que é a nossa missão aqui na Terra. Que a luz dessa independência, que a luz da independência do Estado de Israel brilhe sobre todos nós. que essa luz nos dê e que a importância de lutar para um mundo melhor. Onde todos possam viver em harmonia e dignidade. Eu quero terminar com a frase do primeiro, primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, que disse quando se trata de Israel, quem não acredita em milagres não é realista. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado, conso geral. Muito obrigado a todos vocês. Ave Israel, Pai. O nome de Deus está vivo. Brascava e com a presença também. Queria mencionar um momento.